Príncesa, você tá bem? Tô... Tô bem, Gi. Ei, meninas. A professora não vem pra escola hoje. Quem será que vai ficar no lugar dela? Espero que ninguém. Vem que podiam liberar a gente pra casa. Claro que não, espião. Eu quero estudar. Ela sempre quer aparecer, é aluna nota 10. Ai, quero ensinar, quero estudar. Bom, já que a gente não sabe quem vai substituir a professora... Guerra de bolinha de papel! A gente não sabe quem vai substituir.